A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu como um cumprimento profético. Os líderes e membros acreditavam no breve retorno de Cristo. Eles usaram todos os meios necessários para espalhar a notícia do eminente retorno de Jesus. Muitas pessoas ficaram tão animadas que abandonaram seus negócios, deixando os campos e lavouras para trás. Os invernos da Nova Inglaterra exigem uma preparação, e essa preparação simplesmente não tinha sido feita. As pessoas pensavam que estariam indo para o céu em outubro. Ao invés disso, não tiveram comida ou dinheiro por vários meses. Decepção pode não ser uma palavra forte o suficiente. Nas palavras de uma milerita, os verdadeiros crentes tinham desistido de tudo por Cristo, sendo alvo de deboches e agravos por parte dos incrédulos, que zombavam como nunca antes. Um jornal metodista bradou, possuído por uma ira inusitada, contra Joshua Himes e outros mileritas. Os críticos o acusavam de ser um mentiroso, um fomentador de medo, perturbador da paz e uma fraude. Alguns disseram que Himes fugiu do país e outros que ele cometeu suicídio. O Boston Post chamou os líderes de homens sem princípios. Na realidade, Himes, Miller e outros líderes do movimento nunca instruíram os crentes a venderem as suas propriedades e a negligenciarem suas responsabilidades seculares, mas sua fé os transformou em páreas sociais. O próprio William Miller escreveu, passou, e no dia seguinte parecia que todos os demônios do abismo haviam sido soltos sobre nós. Irã Edson lamentou, será que a Bíblia provou ser um fracasso? Será que não há um Deus nem um céu? Será que a nossa esperança mais prezada e nossas expectativas são irreais? Lutero Butel disse, todo mundo se sentia isolado, quase sem desejo de falar com ninguém. Todos ficaram em silêncio, salvos para inquirir onde estamos e qual será o próximo passo? Todos se concentraram em procurar na Bíblia direção para saber o que fazer. Então, Irã Edson recebeu em visão uma reinterpretação da profecia e os fundadores da igreja desejaram compartilhar com os crentes a esperança que haviam perdido. A Ellen White foi mostrado em visão que Tiago White deveria começar uma revista. Sem dinheiro, mas inspirado, Tiago convence um editor a imprimir mil cópias da revista Verdade Atual. A revista esclarece o que aconteceu em 1844. O Ministério Editorial se torna crucial para espalhar as doutrinas adventistas emergentes. Para evitar que as impressoras funcionassem aos sábados, a igreja inicia a sua própria editora, que era, literalmente, uma casa onde os primeiros membros da igreja viveram e trabalharam em conjunto. Irã Edson vendeu sua fazenda e doou o dinheiro para comprar uma prensa manual. Logo, a igreja começou a distribuir a revista The Second Adventist Review. Uriah Smith era quem aparava todas as arestas das revistas com seu canivete. Em suas próprias palavras, nós empolamos nossas mãos nessa operação. E muitas vezes, os panfletos não eram cortados tão retos quanto as doutrinas que ensinávamos. Aos 23 anos, Smith começou a servir como editor e manteria essa posição por toda a sua vida. Como o Ministério de Publicação crescia, o jovem canadense George King sugeriu vender assinaturas das publicações adventistas. E nasceu a revista Sinais dos Tempos. O início da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi emocionante. Os pioneiros da igreja presumiram que aqueles que renovassem suas crenças iriam compartilhá-la com seus irmãos e irmãs. E toda a grande missão se cumpriria. Mas não funcionou dessa maneira.